Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. Bora ver aqui momentos na natureza que acontecem uma vez em um bilhão. Eu. Eu sou muito linda. Uma em um bilhão. Meu bigode. Um em um bilhão. Então, pessoas, se vocês gostam de vídeos de curiosidades, da nossa playlist Curiosidades e Curiosas, por favor, faz o quê? Deixa o like. A Lari não soube falar. Deixa o like, é o mais óbvio. E em breve a gente vai trazer mais vídeos para essa playlist, só que vai ser um compilado de vídeos do Shorts e do TikTok. A gente vai fazer nossa playlist Curiosidades e Curiosas. Vamos trazer curiosidades curiosas para vocês. Play. Curiosidades curiosas. Like. Bacana. Olá. Um, dois, três e? Play. Ah, tá. Só para o universo ficar calmo. Eu me perdi nessa introdução desse vídeo. Eita. Isso. É uma nuvem com aeropução? Uma explosão ouvida a uma distância de 170 quilômetros, e uma coluna de cinzas de 25 quilômetros de altura. Assim foi a erupção do vulcão Riga Tonga, na Polinésia. Caraca. Nossa, parece até CDI, né? Caraca, velho. Mano. Amigo. Os turistas não se atrevem a seguir em frente, porque isso não é algo que se vê todos os dias. O que é isso? Uma tempestade fez com que essa cachoeira na Índia corresse paralela ao solo. Entendi. A cachoeira está indo para o lado, entendeu? Tipo, é água. Ah, o vento está tão forte que a água está indo embora. Caraca. Eu não iria, não. É, mano. Caraca. Não ataca não, seu maluco doido. Gente. Você é maluco doido. Ah, é uma rena. É um chopper. É um reno. Ah, são renas. Mas estão emberrando, eles estão dormindo, estão se acessando, ou eles estão morrendo, congelados? Não, não sei. Eu acho que eles devem aguentar. Foi embora. É, morrendo. Aquele está dormindo, coitado. É, coitado. A neve está tampando o olhinho dele, tadinho. Ai. Ô, moço, para que isso? Ah, não. O bicho está dormindo na paz. Olha lá. Deixa o pobre. Um pôr do sol. Dois pôres do sol. E... Isso foi real. Qual a chance de filmar algo assim? Caraca. Nossa, foi... Tá. Caralho. Nossa, foi massa. Foi massa. Caraca, um deslizamento. É, um pedaço de terra está caindo. É um pedaçaço. Um pedaço mesmo. Se alguém é dono dessa terra e a terra se move, ele move a propriedade? É uma pergunta. Eu acho que não. Eu acho que é local, né? A casa da pessoa. E está no deslizamento. Desliza tudo. Ah, mano. A casa foi. Era uma vez uma casa. Aff, velho. Eu acho que é só o lugar ali. Olha isso. Foi mesmo. Olha isso. Olha. Olha. Caraca, foi com Deus. Foi. Uma cachoeira? Uma cachoeira de lava? Uma cachoeira de lava. Interessante. Um resumo de como pode ficar quente em Dubai. Meu, derreteu. Derreteu o carro? Não, não é possível. É? Derreteu. Caraca. Ih, é um avalanche. É. Só que bem devagarinha. Ela chegou. Com licença, gente. Estou passando. Com licença. O de luzes que você está prestes a ver foi criado por artistas. Mas veja como o resultado é incrível. Não, esse daí não é real. Não. É, então. Falou que foi criado por artistas. Não, isso é computação, né? Isso é computação gráfica. Tipo, não é alguém que foi lá e jogou uma luz. Não, não. É. Tá bom, né? Tá bom, né? Onde começa, onde acaba? Então não tem como pegar o pote de ouro. Mano, não sabia que isso era possível, velho. Caraca. É impressionante o quanto as pessoas continuam filmando em situações extremas. Cara, nada para um curioso. Não, ele tem uma fé. Não vai chegar aqui não, pô. Não vai chegar aqui não. É uma fé muito grande mesmo. Ok. Ai, que bonito. Não, isso daqui não é um em um bilhão, né? É. Mas é bonito. É bonito, tá. Esses golfinhos parecem estar trabalhando duro para saírem bem na foto. E os golfinhos pensando, cara, me deixa em paz, velho. Me deixa em paz, os malucos seguindo a gente. É uma lesma? O que é isso? Você acabou de ver uma baleia da Groenlândia respirando debaixo do gelo. Quê? 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 Cena de faroeste, né? É, então. Nossa, mas tem muito. Sim, arbusto, né? Tipo, esse, essa. Ah, um outro carro. E agora? Quem vai passar primeiro? Bacana. Vamos ver, próximo. É um geyser, né? Ai. 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 Cor do mundo, né? Uma visão fascinante e majestosa é a maré do rio Kiantang, na China. Caraca. Nossa, que diferente. Caramba. Que massa. Nossa, que diferente. Como isso funciona. Rapaz. Gente, que doideira. Parece bagulho feito em computação gráfica. Parece. Nossa. Olha a casinha ali. Eu também era a casinha ali. Meu Deus. Imagina a galera nessa casa. Meu Deus. Não passa nem o Wi-Fi. Meu Deus. Nossa senhora. Eu tenho medo de isso daí real, velho. Pô, ainda bem que aqui não tem, né, mano? Misericórdia. Quer dizer, tem pouco, né? Dessa proporção não tem. Caralho. Deve ter um para-raio ali em cima, né? Ou Deus tá fazendo uma rave. Pô. É uma tempestade de areia. Cara, isso deve ser bizarro. Só tempestade de areia ou só uma opção? É uma tempestade de areia. É uma tempestade de areia. Não é? Parece a do Mad Max, mano. Olha isso, velho. Você tá maluco. Olha isso. Meu Deus. A Eppence. Meu Deus. Dá para filmar a nova parte do Mad Max aqui. Dá mesmo. Ótimo filme, por sinal, hein? É assim que se parece a porta para o submundo, uma cratera de gás que arde continuamente há mais de 50 anos. Massa. Caralho. Massa. Pô, poderia combinar e fazer um churrascão aí, né? Sim. Seria da hora. Que os mini-tornados podem ser piores que os normais? Olha. Olha o tamanhinho. Ah, tô vendo. São vários. São vários mini-tornados. Se forem formados por mosquitos, sim. São mosquitos. Vários deles atingiram essa cidade ao mesmo tempo. Que? Como isso funciona? Que? Então... Nossa senhora. Não, parece 3Ds aí. Não parece, não? Mas filtro de Instagram. Ah, isso é real? Não parece? Essa é a Daddy Force, a cafeira mais poderosa da Europa. Aí o cara tá do lado, né? Aí é um sem noção também, né? Nossa senhora. Mas é muita confiança que uma pedra daquela ali não vai desabar. Nossa, velho. Meu Deus. Você tá maluco. Tudo congelou. Já era. Meu Deus. Ih, amigo. É só no verão agora, de novo. Dá pra pegar nesses carros. Olha o tamanho da onda. Gigantesco. O momento em que você percebe o quão pequenos somos para a natureza. Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho agonia demais lá, Bild. Não, nossa, jamais, eu jamais iria no cruzeiro na minha vida. Não, não, não. Também não. Cara, sim. Morcego. Muggers. Alígina. Escreva nos comentários se você tem alguma explicação pra isso. Sérgio 1 do Foguete. Eclipse. Vai acontecer o eclipse. Sim, vai acontecer o eclipse. O sol vai passar por trás da lua ali. E é isso. A lua vai passar na frente do sol. O sol vai passar por trás da lua. É, foi a mesma coisa. Faz sentido. Onde? Se você acha que não existe granizo assim na natureza, dê uma olhada nessas imagens de Minnesota. Mas eu já vi um bagulho desse daí. Eu já vi um bagulho desse. Tem pedra de granizo que chega desse tamanho aqui. Tem. Tem umas pedras gigantes, assim, que... Ah, mas parece neve, né, hein? É, parece. Ficou parecendo pedrona de neve. Parece uns bagulho de golfe. Nossa, mas dei cair na cabeça de alguém. Esse é o ponto. Meu Deus. Um bagulho que eu tenho vontade de ver. Eu também. A aurora boreal, né, mano? Deve ser um bagulho muito doido. A aurora boreal pode ser vista em diversas áreas da Terra, mas olha só como elas são radiantes e bonitas na Lapônia. Grande Lapônia, nem sabia que existia. Eu também não. Acabei de descobrir um lugar novo. Onde fica a Lapônia? Eu não sei. Mas é um lugar que tem uma aurora boreal. Pô, muito massa, cara. Lembro de Irmão Urso. Irmão Urso. São os deuses antigos. Os espíritos antigos. Olha, ele tá dançando. Ele tá assim, ó. Tá. Aí voltou, né? Voltou o vídeo pra durar mais. Voltou o vídeo. Nesse momento, o cinegrafista percebeu que não escolheu o melhor dia pra pescar. Eu vi o porquê você está aí. Porque ele tá filmando e não correndo. Não, ele quer morrer, né? Ele tá querendo. Meu anjo, vai embora. Por favor. Devido aos ventos fortes, essa cachoeira flui na direção contrária. Tire um. Tire um. É possível. Caraca. Um cara filmou um exército de cortadores de folhas carregando seus troféus. Tanto de formiga. Caraca. Que bonitinho. Alguém vai lá e pisa, coitado. Que bonitinho. Caraca, velho. Tá bom. Então não vê isso. É isso aí. A paisagem na Groenlândia pode mudar em segundos. Vai desabar. Vai desabar. Aquecimento do povo não existe. Pessoal que fica falando. Gente, pelo amor de Deus, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Foi ironia. Foi uma ironia, né? Foi ironia. Parece que há uma fronteira entre dois mundos aqui. Quando a bosta encosta na água. É muito doido, né? Que não mistura. E o cara olhando. Não, e o cara tá lá. E o cara tá vendo. O maluco tá... Não vai dar nada, não. Caraca, parece um golpe de um personagem de anime. Parece. Não parece? Parece impressionante que o poder do rio é esse som de vidro. ASMR. Olha que bizarro, velho. Parou. Que doideira. A zumbi chegando. Ah. Nossa, deve dar uma sensação bizarra. Sim. Quando chegar perto, falei morri. Pronto. Quando chegar perto, como você sai daí, do meio? Vamos ver a visibilidade. Ah, cortou. O bioluminescente das Maldivas transforma o lugar na pãozora do Avatar à noite. É massa, é massa. Ah, fez um redor moinho. Os alienígenas não têm nada a ver com isso. Embora a formação de tal disco exija uma coincidência perfeita de vários fatores. Temperatura, profundidade e velocidade do movimento da água. Caraca. Um dos motivos para visitar a Patagônia. Não. Um dos motivos para não visitar a Patagônia. Aquecimento global. Aí o pessoal bota no voo, vamos morrer. A galera ali de boaça, eles teriam saído correndo, filho. Aí, que é isso? Gafanhoto. Nossa. Nossa senhora. Eles são canibais, então eles comem os mortos. Eles são canibais e eles comem os mortos. Que morreram. Grilo come grilo. Olha o tanto. Meu Deus. Nossa, que agonia, velho. Gente. E esta é apenas uma pequena parte dos milhões de gafanhotos mormons que infestaram nevada. Ai, que agonia, velho. Rapaz. Caraca. Que massa. É um bagulho de carvão? Que isso? É uma mina. Um ser humano não tem noção. Não. Se o inferno realmente existe, então ele provavelmente é mais ou menos assim. Mas o que é isso? Eu acho que é uma mina de carvão que pegou fogo, não é? Eu quero uma explicação. Não é? Parece uma mina de carvão que pegou fogo. O que é que eu vi? Eu não vi nada. O que era pra ter vissura naquela cena? Eu não entendi. Eu perdi alguma coisa? Um urubu. Três metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Esse é o condor andino, a maior ave voadora do hemisfério ocidental. Bacana. Parabéns. É de boa. O que é isso? Tô gostando da informação. É, informa. Cadê a informação? Me explique. Acabou. Bacana. O que era aquilo? Era lama? Comentem. É isso, pessoas. Se vocês gostam de vídeos assim, ó. A gente vai começar a separar, não é? Vídeos que são curiosidades. Várias delas. E vou fazer um vídeo pra vocês. Yes, baby, tem. Com temas diferentes, interessantes, que são curiosidades curiosas. Copiando o Leonha News. Muito obrigado por terem assistido. Aqui do lado tá aparecendo dois vídeos. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Obrigado.